Olá galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Ó galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer um pula-pula com pneu, tá? Mas antes de tudo eu vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho pra receber as notificações e seja membro do nosso canal, tá? Se você não se lembra aí, você vai ter acesso aos vídeos exclusivos aí de outros trabalhos de como fazer cadeira, como fazer por si, que vai estar exclusivo pra você membro aí, tá? E também você vai ajudar a fortalecer nosso canal aí, ajudar nós a zerar uma receita aí, tá? Contribuir com a gente aí, apoiar, ser um apoiador, seu nome vai aparecer aí em todos os comentários, em primeira linha, tá? Então não deixe de se lembra aí, dê essa força pra nós aí, tá? Você vai pagar só dois reais aí por mês aí, uma taxinha básica de acordo com o nível de categoria que você escolher, tá? Nesse vídeo galera, o pula-pula, pra vocês fazerem o pula-pula, vocês vão utilizar um pneu de trator, ou um pneu de caminheta, ou um pneu de carreta, que seja um pneu menos de carro baixo, que seja um pneu adequado pra ter um espaço pra dar certo o nosso pula-pula, tá? Ó galerinha, nós vamos cortar essas tiras aqui, tá? Com esses pneus de moto aqui, nós vamos cortar só essa sola do pneu, né? Só a sola do pneu aqui, vamos cortar fazendo essas tiras aqui, ó, todas essas faixas aqui, tá? Vamos precisar de um, mais ou menos umas 10 pra mais dessa aqui, pra nós fazer o nosso pula-pula, tá? Nessa faixa lá, só a sola, tá vendo? Cortei, ficou só a sola do pneu de moto, tá? Lembrando aí que não é todos os pneus de moto que vai dar certo, pneu de bróis mesmo, vocês não podem utilizar o pneu de bróis, são muito grandes, no caso, né? Muito largos e muito cravudos, né? Tem que ser uns pneus mais careca e preferência desse jeito aqui, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, galerinha, nós já cortamos nossas tiras, né? Todas elas aqui, ó, tá tudo aqui um tanto. Agora vamos começar o processo de trançar o nosso pula-pula aqui, tá? Vamos pegar o parafusinho, que é o 40-30, né? E a parafusadeira. Primeiro processo, galera, vamos começar aqui, vamos pegar na borda do pneu aqui, ó, tem um cravo do pneu, né? Vocês vão dividir essa borda aqui e vamos começar a parafusar com esse parafusinho aqui, primeiro, tá? Vocês vão bater mais ou menos dois parafusos na ponta da tira do pneu aqui assim, ó, e outro aqui assim, dois. Vamos fazer o outro lado aqui também, vamos fazer o mesmo processo. Batei dois parafusos. Vamos esticar ela bem. Batei dois parafusos. Aí vai sobrar uma ponta, aqui, vai sobrar uma ponta nesse lado aqui. Vocês vão pegar a faca e vai cortar essa ponta. Vai sair um pedacinho. Aí vocês vão pegar novamente outra borda. Vai vir fazer um tipo de um X no meio aqui, ó. Um X no meio do pneu. Vai parafusar dois parafusos na ponta aqui de novo. Outro. Vai vir desse lado aqui. Esticar a borda aqui. O máximo que vocês conseguirem. E vai bater dois parafusos. Depois que bateu três, dois parafusos. Vamos pegar a faca novamente. E vai cortar. Dessa tira. Certo. Vai sobrar outro pedacinho. Dependendo da espessura do pneu de trator, vai uma tira certinho o tamanho do comprimento dela. Só para um pedaço um pouco na ponta. Aí vocês vão pegar outra tira e vai passar aqui embaixo dessa que nós acabamos de colocar aqui. Entendeu? E vai formando. Deixa mais ou menos um dedo longe da outra. Uma ponta da outra aqui. E vai fazendo assim. Aí estica novamente o outro lado. E bate mais dois. Parafusos. Depois corta novamente a ponta aqui. E sobrar. Sobra um pedaço. Aí você vai trançar mais uma vez. Pegar outra tira, passar por baixo dessa que está de atravessada. Vocês passam por baixo dela. Duas por baixo. Coloca a parada da liga aqui. Aí vem do outro lado. Estica novamente o máximo que puderem. Esparte parafusos. Sozinho. Isso aqui, galerinha. Acerta em dois, tá? Para vocês fazerem. Se vocês... Para fazer a primeira vez, não temos noção. É bom vocês estarem em dois aí. Para fazer, tá? Certo. Depois de vocês terem feito essas três assim. Do jeito que está aqui. Agora eu vou fazer mais duas aqui. De atravessada. Passando por baixo aqui, tá? Cruzando as outras. Não esqueça de ir trançando. Que puta, eu estou indo trançando elas, tá? Agora vai pegar aqui, ó. Pega essa. Vem por baixo dessa aqui. Travessa aqui, ó. Faz isso aqui. Entendeu? E vai trançando ela. Puxa bem para cá. Bate novamente. Dois parafusos na porta. Para segurar aqui. Aí vem do outro lado aqui. Estica aqui. Fica bem escato. Aí bate. Troca dois parafusos aqui de novo. E aí pegamos a placa. Voltamos aqui. Na conta que sobra. Certo? Vamos pegar outra tira. E vamos fazer o mesmo processo. Vá. Vem. Vamos ver o outro lado. Vamos pegar a faca. E vamos cortar a ponta. Aqui. Tá. Cortamos a ponta. Aí depois vamos ajeitar a tira aqui, ó. Que ela enrola. Aqui. Aí vocês vão pegar... O martelo. No caso, o martelo. Ou o martelo. Ou qualquer pedacinho de toquinha. Também certo. E vai aproximar a tira uma da outra, tá? Vai bater. Faz até essas... Elas se aproximarem bem. Uma da outra. O máximo que vocês puderem aqui. Vamos ajeitar ela. Vai ficar bem agitadinha. E aí. Vá ficar bem juntinha. Bem juntinha mesmo. E aí. E aí. E aí. Música Música Então é isso aí galerinha Depois de trançado Tudo pula a pula Agora vocês vão colocar Esse parafuso aqui Tá No mesmo lugar Onde você bateu Esses dois aqui Entra no meio Você vai colocar esses aqui Vão furar todinho E vai por esse Para reforçar mais Porque conforme ele vai Pegar peso né Então é muito bom reforçar Tá Isso aqui para ficar mais garantido Então vamos por isso aqui agora Música 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 Pronto galerinha Já colocamos parafuso né Como eu falei para vocês aqui Já colocamos parafuso Agora vamos virar o pneu ao contrário Para modo de nós furar os buracos no pneu Para modo de não impulsar a água dentro dele Lembrando que vocês não podem esquecer De fazer isso tá Virar o pneu ao contrário E furar para não impulsar a água Tá Bora virar ele ao contrário aqui Para nós furar Olha como ficou galera Olha como ficou ela Trançadinha Todo Trançado né E parafusado Bem Bem Acabado Agora nós vamos virar o contrário E vamos furar O buraco no pneu do trator Para modo de não impulsar a água Se não ele vai impulsar a água Aí não vai ser muito Bom aí para nós Então vamos furar os buracos Aí galerinha Como ficou nossa pula pula Depois de pronto Tá Olha aí para vocês verem Se vocês tiverem uma esticadeirinha Alguma coisinha Para esticar essas tiras Ele amortece bem mais tá Se vocês tiverem alguma coisa Para esticar ela Fica mais Amortecer mais O pneu Isso aqui serve tanto Para como uma cama elástica Para as crianças Exercitar Gastar um pouco de energia aí Como para a gente mesmo Para a academia Ou para você pôr no seu quintal Aí fazer uma cama né Para deitar de tardezinha aí Embaixo da sobra Também dá Uma cama muito boa No próximo vídeo Eu vou mostrar a vocês Como vocês colocam Uma cabeceira Nisso aqui Nessa cama elástica Para transformar Na moradeira Uma cama específica Para você pôr debaixo Da sua sombra Para você deitar Para você deitar de tardezinha O próximo vídeo Mostra como vocês Colocar a encosta Atrás dela Uma cabeceira Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Deixa bastante like Ajuda a fortalecer Mesmo o canal Se inscreva no canal Quem não for inscrito Seja membro do canal Apoie a gente Apoie a gente Dê uma força Para a gente Ajude a divulgar Nossos trabalhos Compartilhe Logo logo Tem mais vídeo Frequente Muito obrigado A todos Valeu Para acompanhar Até nesse vídeo Final Passo a passo Nessa nossa Cama elástica Muito obrigado Se a gente ficar Em dúvida De alguma coisa Deixa nos comentários Deixa nos comentários Que nós vamos estar Respondendo todos vocês Agora aqui Galerinha Depois Para ficar mais legal É na pintura Depois nós podemos Pintar ela todinha Lá vai pintar Aí dá um acabamento Legal também Muito obrigado A todas Ficam todos com Deus Valeu Galerinha